Fala, Sniper! Não sei se você viu essa notícia aqui acima, mas eu quero te passar uma mensagem do que você tem que levar em consideração a partir de agora. Primeira coisa, um presidente eleito num governo do PT, naturalmente, ele defende um Estado mais forte, mais robusto. Para esse Estado ser forte, ele precisa de recurso. Esse recurso eles vão começar a ver da onde pode sair. Um desses locais, naturalmente, será abocanhar uma fatia das casas de apostas. Naturalmente, eles estão percebendo que esse mercado é um mercado bilionário, vem crescendo ano a ano no país, haja vista os patrocínios nos clubes de futebol das casas, e vão querer pegar uma fatia desse dinheiro para engordar o Estado. O que nós devemos ter agora em mente é, vamos monitorar essas notícias, essas informações, porque enquanto forem notícias, não temos ações concretas nem propostas. Vamos manter o foco nas nossas estratégias, nas nossas entradas e apenas monitorar essa situação.